Aí família, aguarda, hein Bibi, tu vai conhecer O melhor da vida você vai viver Vou te levar pro gole Vou te levar pro gole Não dá nada se ela tá de graça Querendo se envolver Vai jogar pra mim Vai sentar pra mim Vendo o som nascer Bandida, te chamo de vida Se caso quiser eu te faço mulher De noite ou então de dia Mas depois do baile você fala o que você quer Bandida, te chamo de vida Se caso quiser eu te faço mulher De noite ou então de dia Mas depois do baile você fala o que você quer Bibi, tu vai conhecer O melhor da vida você vai viver Vou te levar pro gole Vou te levar pro gole Bibi, tu vai conhecer O melhor da vida você vai viver Vou te levar pro gole Vou te levar pro gole Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Obrigado.